Lúcio, como está sendo aqui a experiência da Comic Con? Muito especial, muito especial. É uma festa única. Quem já está no mercado de animações ou que é muito fã de HQ, de quadrinhos, sabe dessa dimensão, mas quem não é desse mundo, eu acho que ainda não sabe ou está sabendo agora pela repercussão absurda desse evento. Eu ontem recebi um convite de um amigo meu, Lúcio, amanhã você pode comigo lá no tal evento? Eu falei, olha, amanhã não dá que eu vou estar na Comic Con. Ele falou, ai Lúcio, mas esse evento onde eu vou participar tem muitos formadores de opinião. Eu falei, você não sabe o que é a Comic Con, cara. Com certeza. E como que você entrou nesse mundo de dublagem? Bom, eu sempre gostei de dublagem, eu fazia dublagem amadora em casa, eu tinha um equipamento, videocassete, cabo RCA ligado no som, fazia essas brincadeiras. Qual que eram essas brincadeiras? É, a gente escolhia um filme, gente, estou falando... Tirava o áudio? Dos anos 80, né? Era tudo muito artesanal. Então, primeiro, a gente tinha que gravar um filme da televisão, porque ele tinha que ser dublado, senão tinha legenda e ficava feio. Aí a gente pegava o filme e fazia uma cópia dele, só que tirava o cabo de áudio e botava o cabo do nosso áudio. E aí eu ia dublando em cima, com trilha sonora, com tudo. Então, o universo da dublagem ele sempre teve na minha vida. Aí, quando me tornei famoso, comecei a fazer alguns trabalhos como narrador. Aí a gente falou, você tem uma voz engraçada, como eu era imitador também, fazia outras vozes. Eu fui começando a ser chamado para testes, aí fiz uma super publicidade que deu certo no mundo inteiro. E era dublagem, eram dois limõezinhos e tal. Aquela dublagem, eu acho que ela me apresentou para o grande mercado. E as pessoas começaram a prestar atenção naquela voz. Depois fiz o filme da Xuxa, o primeiro desenho da Xuxa, eu fazia uma das vozes. E aí veio Kung Fu Panda e mudou a minha vida para sempre. E você sente mais dificuldade em dublagem ou na atuação? Tem alguma coisa que você possa destacar como muito difícil? É, eu acho que o que acontece é que quando eu fui fazer a dublagem, eu achava que ia ser bem mais fácil. Eu não imaginava que era um trabalho tão técnico. E é um trabalho tão difícil quanto o de atuar. Porque se você não está emprestando o seu corpo, a voz para o ator é uma das partes mais importantes. E você conseguir colocar na voz tudo que você não vai ter a possibilidade de colocar num olho ou numa boca. Porque você só está ali com a voz. Porque na verdade a expressão some, né? A sear do personagem. E a expressão já vem pronta. Então tem um trabalho muito delicado de você respeitar aquilo que você está vendo, que já está pronto. E ao mesmo tempo dar a sua contribuição. Como foi o caso específico do Panda, como eu era muito fã do Jack Black, eu cheguei imitando o Jack Black. Aí a diretora virou e falou assim, Lúcio, o Jack Black já ganhou o salário dele. Agora você vai ganhar o seu. Então a gente não quer o Jack Black, a gente quer o Lucinho. Aí é que eu me toquei, eu falei, caraca, o Panda tem que ser com a voz do Lucinho. Por isso que chamaram o Lucinho. Aí lá fui. Com certeza. O meu Panda, acho que eu encontrei. E aí